Olá meu povo tudo bem com vocês pessoal espero que sim gente hoje é domingo começando mais um vídeo para o canal pessoal espero muito que vocês estejam gostando deixe seu like que vocês se inscreva aqui no canal para me ajudar tá bom vem fazer parte da nossa varanda gente eu sou apaixonada por plantas criadora desse canal plantas na varanda gente eu sou apaixonada por planta para mim as plantas são todas lindas todas 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 e eu fiz esse paraíso verde gente um paraíso verde verdadeiro paraíso verde de encher os olhos pessoal e eu só tenho gratidão ao meu Deus gratidão porque Deus é maravilhoso porque Deus é bom que Deus é fiel sem ele nós não podemos fazer nada então gente tem gratidão a Deus segundamente a vocês que estão aqui no canal me ajudando né então sempre me ajudando aqui deixando seu like se inscrevendo então isso é muito gratificante para mim tá gente e só quero falar da Zanucuca hoje olha só uma planta linda tem pessoas que não acha Zanucuca linda mas gente olha isso como que não achar uma planta dessa maravilhinda pessoal olha o tanto de folhas novas que saiu de galhos ó muitos galhos né tá molhada porque eu tava regando eu gosto de uma vez na segunda semana jogar água nas folhas dela tá e gente é uma planta muito linda fácil de cuidar é uma planta que não precisa de muita regra eu vou falar sobre isso com vocês também é ela não tolera sol para ela ficar nessa coloração assim bem bonita ela não tolera sol de jeito nenhum gente não adianta sol sol depois das 10 horas e até se você mora na região como a minha que antes mesmo das 10 horas o sol é muito quente eu eu não recomendo porque vai queimar as folhas dela vai ficar feia tá olha só que linda gente então ela tolera aí o solzinho da manhã bem ralinho ou solzinho da tarde também bem ralinho sol que então desse aqui ó que já tá ó ó ela não aguenta então é isso gente sol de jeito nenhum para essa bonita pessoal quanto maior o vaso olha o tamanho do meu vaso aqui de cimento ó quanto maior o vaso mais ela vai crescer tá ela vai crescer tá ela tem uns bugos né na batata dela é uma batata né uns bugos que quanto maior tá o vaso mais eles crescem e mais folhagem vem nascendo então meu vaso aqui gente é um vaso de crescimento ó bem grande e sem que tá tendo folhas novas né outra coisa também que eu queria falar para vocês gente sobre a rega dela essa planta aqui ela não necessita de muita água né de você encharcar o colo do solo ou deixar ele é úmido não necessita nem por conta desses bugos que ela tem né que armazenam a água também as folhas dela tanto as folhas como o caule dela são bem gordinhas pessoal na minha a minha planta eu adaptei ela como eu tenho muitas plantas eu sempre agou todas com mangueira né então sempre cai água nela e ela se adaptou né a isso a sempre ter água nela e ela nunca ficou podre e nem quis morrer correr por conta disso mas por conta da adaptação que eu fiz na minha planta tá certo então você pode também adaptar sua planta receber bastante água e ela não sofrer com isso né porque água é vida né gente então gente é isso é uma maravilhosa planta maravilhosa para você ter dentro de casa na sua sala no seu quarto até mesmo no seu banheiro seu banheiro foi espaçoso você quiser colocar um vasinho lá até mesmo seu banheiro ele vai sim ficar lindo também gente para fazer as mudas é por divisão de torceira você vai tirar do vaso vai dividir os burgos né você vai separar os burgos vai fazer sua muda também é um modo mais difícil mas dá para fazer também pela folha né você vai tirar uma folha grande como essa aqui ó e você vai enterrar no substrato né aí alguns meses depois ela vai começar a nascer o burgozinho é embaixo da folha tá se algum pedacinho desse aqui ó torar é uma planta muito frágil também para torar né aqui ó se torar esse aqui você retira essas folhas aqui em terra isso aqui no chão e na terra né e já já aconteceu comigo isso eu falo porque já aconteceu e eu enterrei e nasceu novamente tá bom então gente é uma planta muito bonita muito ornamental ela sai uma flor bem bonita também a minha não flor esse ano ainda ano ano passado ela floriu a minha ainda não floriu esse ano né estou aí aguardando a lindeza sair quando sair eu vou mostrar para vocês então gente vocês gostaram se vocês gostaram do vídeo se inscreve aí no canal tá gente não deixa aí de se inscrever no canal e se inscrever para estar me ajudando e olha só que lindeza então se você é uma pessoa que ainda não é tem habilidade com as plantas que ainda não consegue é cuidar de plantas né é por medo de você matar a sua plantinha tem as amicuca tem as amicuca que você vai ver né que é fácil assim cuidar de plantas né tudo com amor e a sua dedicação a gente consegue é ela dá sinais quando ela não tá bem né quando você vê que as galhas dela ficam todas desmaiadas né moles então você tem que deixar atenção na sua planta porque alguma coisa não vai bem nela tá certo substrato gente substrato que não acumule água que não fique muita água no substrato também usa minhoca você pode tá colocando aí ela vai amar terra terra de construção também ela vai amar né sempre coloque gente nas suas plantinhas é carvão triturado né carvão aí que você deixa sair toda aquela gordura se for o carvão que você vai usar da sua churrasqueira tira aquela gordura todinha lava bem o carvão para sair aquela gordura tritura aí ele coloca também você pode tá comprando o carvão só para estar colocando as suas plantinhas tritura o carvão e coloca também é um ótimo é mineral e para ela um ótimo adubo assim para ela que ela vai amar também tá fora isso eu também adubo com 10 10 10 né e ela dá essa coloração maravilha então é isso gente o vídeo de hoje que Deus abençoe vocês proteja guarde tá que tudo que acontecer na sua vida seja permissão do senhor e o senhor sabe o que faz nós não sabemos mas ele sabe então é isso gente um beijo e até o próximo vídeo E aí